E já acordei, será que o Félix já tá melhor? Vou ver, acho que já é umas 9 horas da manhã Hum, Biel, eu estou super melhor hoje, Biel Sério? Vou lá na casa da Gabi Vamos falar com nossos amigos desde o... Vamos lá Não, é melhor não ir na casa dela não, porque ela tá dormindo nessa hora, né? Oi, Biel Oi, Diz Cadê o Félix? Cadê o Félix? Eu estou super melhor Peraí, eu acho que você tava mentindo, safado Tava nada Só pra não ir pra escola, é sim, você tava, que eu sei Você é mentira, eu sou uma filha Eu não tava mentindo, não Vamos lá bater na porta da Gabi pra gente brincar Deixa que eu bato Vai Gabi 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 Vou ter que valer essa cara Ela aqui tá gritando Também Vem logo Vem logo, já vai, já vai Entra, entra Eu vou dar um rumo na tua cara 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 de game, irmão O que é que é? Na tua não, irmão Olha, 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 eu já cheguei E aí, vamos brincar de alguma coisa? De que? Dá uma rumo na tua cara, gente Toma, né? Ah, vai lá Me espere lá fora Vai, vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora Caraca Gente, 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 gente Eu tive uma ideia Aqui Vem cá, vem cá Todo mundo Vem cá onde eu tô Vem cá Peraí, o que é que tá acontecendo aí? O que é que tá acontecendo aí? O que é que tá acontecendo aí? Que safado Vem cá, Gabi Vem cá, vem cá Todos vocês já tem uma ideia O que aconteceu aqui? Vem cá logo Faz tempo aí Vocês tão vendo isso aqui? Sim Faz um tempinho que essa casa foi abandonada E fez com essas madeiras aqui Vamos abrir? Vamos ver o que tem aqui dentro Calma, calma Primeiro a gente tem que achar algum machado Não, calma aí Vocês tem coragem de abrir isso? Machado? Claro, a gente tem que ver Então, gente O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um machado Pra explorar o que tem aqui dentro, tá? Vamos pegar lá em casa Vai lá pegar o machado Vai lá Papai tem Eu tenho que morrer Cédula, eu vou ficar até de costas Caraca, tô ansioso Pra ver o que tem aqui Vou ver Ih, eu acho que eu vou quebrar esses vidos, cara Que é o vido Eu não alianço, eu não E eu não Meu Deus do céu Espera pro meio Espera Cadê? Cadê? Vem, Bia Me dá o machado logo, vai Bia, me dá o machado Você é muito criança ainda Não, não Me dá o machado Vai ficar de castigo Ah, me dá o machado Não, vai Eu que quero abrir Então, gente Bora lá abrir Não, velho Tô com muito medo Olha Ah, meu Deus Que coisa O que é isso, velho? O que é isso, cara? Tem sangue no chão Cabeça de esqueleto Aí, tô preso na teia Tô preso na teia Meu Deus Tem cabeça de humano Meu Deus Eita, vou embora Eu vou embora Tem um baú aqui Tem cabeça de esqueleto E sangue aqui, pai Vamos embora, vamos embora O chão tá cheio de sangue Eu quero pra gente ter mexido com isso Agora, velho Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Sai, sai É melhor a gente tapar isso, velho É melhor mesmo Vai, vai, vai Bota uma coisa aqui Fica aí, um espírito Aí, olha, meu Deus Tem coisa lá dentro Eu tenho que pegar, vai Fecha isso, fecha isso Vamos embora, vamos embora Tchau, gente Vamos pra casa Corre E a escola? Meu Deus do céu Hoje não tem aula Ou tem, sei lá Hoje é mesmo, hoje é esse Hoje é dia da Páscoa Biel Ah, é Você Feliz prazo Ô, louco, gente Vem cá, rapidão O que? Tem uma galinha na minha casa, galera Como assim, velho? Vem cá Ô, galinha pitadinha Vou dar uma coxinha pra ela Não é coxinha, não Coxinha Não vai sair? Aê, cadê ela? Ah, desculpa Aê, vou matar a galinha Eita, matei a galinha Foi mal Feliz prazo, meu Feliz prazo Eu comprei Eu comprei um muito prazo Eu comprei um muito prazo Vou matar todo mundo Com esse machado Peraí, deixa eu dar O machado nosso Pra você dar pro seu pai, lá Nosso pai já morreu É o quê? O que que você disse? Sério? Sério Vai levar uma cara Não, foi mal aí Eu não queria fazer isso não, cara Eu não sabia Gente, vamos brincar? Sério, de quê? Vocês que tem uma quadra ali Vamos lá brincar nela Então, Gabi Bora lá pra quadra brincar Porque o Félix e o Biel Já tá lá Vamos lá Peraí, peraí, me espera Eu não corro rápido De novo Vai, vamos Ih, eu tô ficando de noite Eu não posso brincar Olha, você sabe do que a gente vai brincar? Sei lá Quem sabe do que essa vaca tá brincando? Estamos matando os animais sem querer Ah, eu vi ela tá aqui Seguindo a gente Eu não tava lá não Ah, o quê? Você não disse que ia lá com seu irmão? Ih, tá bolinhas Eu adoro brincar de jogar bolinhas Uau, vamos brincar disso Peraí, cadê a ponte? Vamos lá Então, vamos lá Vamos subir Eu vou jogar Minecraft Tá, eu vou jogar Depois que a gente brincar Depois você vai pegar Você vai lá pra jogar Ah Tá, Gabi Gabi Vem logo Vou pegar esse carinho E vou me ir embora Vale Cadê o Félix? Félix Félix Que graça, né, safadão Vai, me dá algumas bolinhas Eu quero brincar Peraí, me dá algumas bolinhas Não joga algumas bolinhas em mim Você é louco Você é louco Você é louco Ô, Biel Ô, louco, você tem quatro Toma Toma, Félix Me acerte em mim Eu acerte em mim Então vamos lá Eu adoro essa brincadeira, gente Toma aí, né, cara Safadão, nas tuas costas, safado Toma aí, meu cara Morre, morre Toma isso aí, ôi Toma na cabeça Gente, eu vou me ir embora Vamos Ei, eu vim acabar Pra falar dos outros Sai daí Sai daí, gente Não tá jogando GTA, não Você louco Sai daí Você tá jogando muito GTA Toma na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Toma, Gabi Tchau Tchau Gabriel, já acabou a brincadeira Bora, passa pra casa Eu tenho um machadão Eu tenho um machadão Ô, fala embaixo Desculpa Tchau, gente Tchau Ai, ai Tchau